Equilíbrio, concentração, postura e coordenação motora. Esses são os requisitos essenciais para quem quer praticar a patinação. Um esporte radical e que proporciona a sensação de liberdade sobre rodas. O point de encontro dos patinadores é a Praça Cesare Alvim, cartão postal da cidade. A modalidade tem ganhado cada vez mais espaços e adeptos em Caratinga. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti As rodinhas é fascinante. O grupo Patins Caratinga acolhe pessoas de todas as idades. Crianças, jovens e adultos participam dos treinos. Os encontros são realizados todas as quartas e aos domingos. A prática esportiva, que começou com menos de 10 pessoas, hoje reúne aproximadamente 60 participantes. E o grupo surgiu dessa forma. A gente foi unindo os amigos e tendo ideias, surgindo ideias diferentes, de lugares diferentes no caso. Entendeu? E é isso. A gente está se reunindo aqui para ver se a gente consegue trazer essa tradição que já vem de muito tempo e a gente consegue trazer isso de volta aqui para Caratinga. Graças à Prefeitura, ao Geraldo, gratidão ao Geraldo, ao Felipe, que cederam esse lugar aqui para a gente. E graças a eles e a todo mundo aqui do grupo. A gente só vem crescendo, muitas crianças, muitas pessoas aí patinando com a gente. E a gente está aqui cada vez mais querendo passar o treino correto para a galera e ensinar da forma certa para que todo mundo possa viver essa sensação maravilhosa que o Patins traz. Ah, e é claro que eu aproveitei para relembrar os tempos de infância. Tive um pouco de dificuldade para me equilibrar e fazer os movimentos básicos da patinação. Mas até que pela primeira vez, depois de muito tempo sem andar de patins, não foi tão mal. Os iniciantes são orientados e é recomendado que as pessoas usem todos os equipamentos de segurança. Isso é essencial. É como se você for comprar um carro e não tiver a carteira para dirigir o carro, entendeu? A gente está considerando sempre, vai comprar um patins, compra os equipamentos primeiro de segurança. Para não vir acontecer uma queda, se machucar, alguma coisa assim. Por quê? O patins, se a gente for olhar, a gente está com quatro, três rodas no nosso pé. Então, se for olhar, é um esporte arriscado, é um esporte perigoso. No entanto, a gente exige sempre os equipamentos de segurança. Pode ver com as criancinhas, todo mundo com equipamento de segurança. Para muitos, andar de patins pode ser apenas um hobby, uma maneira, uma forma de aliviar o estresse do dia a dia. Ou até mesmo uma brincadeira de criança. Mas educadores físicos garantem que a prática desta modalidade trabalha quatro músculos da coxa, a região abdominal e ajuda também no equilíbrio. Neste último domingo, a patinação ganhou um clima de festa julina. Os patinadores foram vestidos a caráter. A internet é o principal canal de comunicação do Patins Caratinga. Por meio de um perfil criado no Instagram, os participantes mantêm contato e compartilham os momentos de patinação. O movimento também é feito pelo WhatsApp. Se alguém quiser participar, é só chegar, entendeu? Seguir a gente na página em Patins Caratinga no Instagram, que fica por dentro dos dias de treino. E pode vir a gente estar aqui para ajudar. Ajuda em que for preciso, para criança, qualquer idade. Essa união que a gente pode ter nessa rua aqui, a gente consegue explicar para a galera, fazer demonstração, fazer o treino. A gente tem esses obstáculos aqui, que a gente ensina a frear, ensina a curvar, ensina tudo aqui. O desejo dos patinadores é conseguir um espaço ainda mais apropriado para praticar o esporte. Um espaço ainda mais adequado que, vamos supor, tipo um polo esportivo. Que no caso, quando a gente correu atrás do espaço, a meta da gente seria isso, um polo esportivo. Porque aqui, vamos supor, se chover, a gente não tem treino. E quando o sol está muito quente também, as criancinhas, igual fica com muita criança, elas não ficam muito à vontade, entendeu? E como o movimento está crescendo, eu creio que Deus abençoar que mais para frente a gente vai conseguir um lugar mais adequado. Ou seja, um polo esportivo, um lugar assim para a gente poder estar treinando, entendeu?